Tá aqui a sacola, tá aqui a sacola Ô pô, pera aí meu, sai correndo não rapaz É ali tio? É aquele ali? Não, vamos juntos Vamos lá no carro, cuidado aí, vai devagarzinho Vai devagar Tem perigo não Tem perigo não Ai gente, graças a Deus hein Todos os exames feitos Segure ele Ele tá muito bem Sem dúvida alguma, vamos pra casa Vamos ver a dona Elza Ai gente, isso é bom demais Não, tá tranquilo, vai aí quietinho Não, vou aqui, vou aqui, vou aqui Vou aqui com ele aqui Ei vovô Alésio Graças a Deus hein tio Mais uma Que a gente venceu